Como é que foi tocar com teu filho, cara? Tá no palco com teu filho. Poxa, cara. Deve ser um troço descritivo. Eu fiz essa aqui, né, cara? Essa aqui pro Guilherme, né, cara? Imagina eu tocar essa música com ele. Essa música eu escrevi pra ele, né? Quando ele era um bebê, né? Olha a luz que brilha de manhã Saiba quanto tempo estive aqui Esperando pra te ver sorrir Pra poder seguir Lembre que hoje vai ter pôr do sol Esqueça o que falei sobre sair Corra muito além da escuridão E corra, corra Não desista de quem desistiu Do amor que move tudo aqui Jogue bola, cante uma canção Aperte a minha mão Não quebre o pé Descubra um ideal Saiba que é preciso amar você Não esqueça que estarei aqui E corra Bem alto Vermelho pelo espelho Vermelho pelo espelho A vida vai Passa E o tempo está No pensamento Azul Vermelho pelo espelho A vida vai E o tempo está No pensamento Não esqueça que estarei aqui Não esqueça que estarei aqui Porra Duca Que isso Uma música de testamento Que é tudo que eu gostaria que ele fizesse na vida Que é tudo basicamente Todas as experiências incríveis Que a vida pode te dar E ver ele participando De uma dessas experiências Que é a que eu mais curto na vida Que é tocar do meu lado No palco Tocando com o baixo Do meu irmão Que morreu e deixou o baixo Pra ele tocar Caralho Tu entende A potência Não consigo ter a dimensão disso Ele tocando com o baixo Do Luciano O Fender Jazz Bass Do Luciano Do meu lado Eu tenho que me controlar Pra não chorar Assim nos shows Porque é muita Muita emoção mesmo De ver o meu irmão ali Renascendo nele De ver ele Potencializando a vida Que é o que eu desejava Pra ele Pô cara É muita felicidade Por isso que eu digo É muita Eu não tenho como Não ser muito grato A vida Não é? Vai